Agora, senhoras e senhores, vamos buscá-la para receber o maior presente, a maior realização de sua vida. E tudo isso que está logo atrás de mim só foi possível graças a vocês. A confiança, o nosso empenho e, principalmente, o acompanhamento junto ao nosso trabalho. Senhoras e senhores, o grande dia chegou. E o que dizer desse dia? Somente gratidão a Deus e a vocês que nos acompanham. Vamos buscá-la para contemplar o maior ato de solidariedade. Estamos aqui para te conduzir até a sua nova casa. Quer falar do que passa no teu coração agora ou depois? Depois. Então vamos que vamos. Antes de mais nada, vou dizer que você está muito elegante. O pessoal do canal está acompanhando essa transformação maravilhosa. Gostou do dia de hoje? Gostei. É bom demais? E como é que está o coraçãozinho? Batendo forte? Ansiosa? Então vamos. Olha, o Jonathan já está lá na frente. O Danilo está aqui. Vamos, Danilo. Podem. Vamos indo, hein? Nós estamos exatamente na rua da casa de vocês. Está certo? É longe ou é perto de onde você morava? É muito perto, né? Não gasta nem um minuto de onde você estava morando. Lembra que você pediu para a gente para priorizar uma área mais próxima? Então assim a gente fez. Está certo? Então nesse momento a gente vai descer para você definitivamente conhecer a nova casa do Jonathan. O Jonathan está feliz ou está triste? Eu estou vendo o Jonathan meio triste. Está triste ou feliz? Feliz. Aê! E o Danilo está triste ou feliz? Feliz. Feliz. Graças a Deus. Nós estamos na rua da casa de vocês. Felicidade. Sueli, nesse momento a gente está exatamente a 30 metros da sua nova casa. A gente vai andando e a cada passo que eu dou eu vou me lembrando de tudo que a gente viveu até aqui. O nosso primeiro encontro, a nossa compra no supermercado. Você falando para mim que o maior sonho era ter uma casa e nem parece que a gente está pisando na rua que você vai morar. Olha, eu preciso dizer o tanto que Deus é maravilhoso e o tanto que Deus honrou a sua vida através das pessoas que nos acompanham. Após a entrega dessa casa vem a mudança. Após a entrega dessa casa vem o estabelecimento em um novo endereço. E a gente está muito feliz de verdade. Está certo? Estamos caminhando, estamos a exatamente cerca de aproximadamente 10 metros da sua nova casa. E ela é linda. O pessoal da vizinhança também já se reúne por aqui para contemplar esse momento que é um momento incrível na sua vida. Mandar um beijo para cada pessoa que nos acompanha, os nossos mais de 900 mil seguidores só no YouTube. Mas se a gente for somar todas as redes sociais, a gente já chega a um patamar de 1 milhão e 700 mil pessoas que nos acompanham no Brasil e no mundo. E nós estamos nesse momento em Goianésia do Pará. A Sueli é uma mulher de muita garra, de muita fibra e muito abençoada. Nós estamos exatamente a 5 metros da sua casa. O barulho do portão eu já posso ouvir. A casa é maravilhosa, linda e a gente se prepara definitivamente para te entregar o seu maior tesouro. E o que a gente deseja, definitivamente, é que daqui para frente você seja muito feliz com os seus dois filhos. Nesse momento eu solto as suas mãos e o Danilo segura a sua mão direita, o Jonathan segura a sua mão esquerda. Agora, esse momento é seu, dos seus filhos e de Deus. Você lembra das pessoas que zombaram de você? Das pessoas que disseram que tu nunca ia ter nada? De que o nosso trabalho era um trabalho mentiroso? Das pessoas que pisaram em ti? De todas as vezes que tu foi chorando, dormir, pedindo a Deus uma solução? De todas as vezes que tu sonhou com um momento como esse? Incrivelmente, no meio de tantas pessoas, nós nos encontramos. Eu vou tirar as vendas dos seus olhos agora, nesse momento, mas não olhe para trás. Se quiser abrir os olhos devagarzinho, pode abrir, tá certo? A sua casa está atrás de você, mas permaneça olhando para o pessoal do canal. Danilo, segure aí nas mãos da mamãe, ela precisa de toda a ajuda possível nesse momento. Chegou o grande dia. E nem parece que é verdade. O que dizer desse momento? Eu tenho que agradecer a Deus. Né? Todos os dias eu pedia para Ele. E eu consegui, através dEle, eu consegui você na minha vida. Deus me empiou com você. Se tu pudesse mandar um recado para esse pessoal maravilhoso que te acompanha agora, nesse momento, o que você diria? Eu queria agradecer a todos que me ajudaram no canal. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que recado você deixa para as pessoas que têm um sonho? O que eles têm que fazer para esse sonho acontecer? Eles têm que ter fé em Deus como eu tinha. Dá para acreditar que esse grande dia chegou ou você ainda está sonhando? Ainda estou sonhando. Ainda está sonhando? Atenção que a gente vai virar nesse momento para que você conheça a sua nova casa agora. Está certo? A gente espera muito que você goste. Nós fizemos um trabalho maravilhoso. Agradecer mais uma vez as pessoas que nos acompanham. Está certo? Sueli, Jonathan e Danilo. A nova casa de vocês. A gente espera que você conheça a sua nova casa agora. A gente espera que você conheça a sua nova casa agora. A gente espera que você conheça a sua nova casa agora. A gente espera que você conheça a sua nova casa agora. A gente espera que você conheça a sua nova casa agora. A gente espera que você conheça a sua nova casa agora. A gente espera que você conheça a sua nova casa agora. A gente espera que você conheça a sua nova casa agora. A gente espera que você conheça a sua nova casa agora. A gente espera que você conheça a sua nova casa agora. A gente espera que você conheça a sua nova casa agora. A gente espera que você conheça a sua nova casa agora. A gente espera que você conheça a sua nova casa agora. A gente espera que você conheça a sua casa agora. A CIDADE NO BRASIL O que a gente tem a dizer? É linda? Superou as suas expectativas? Tu imagina o cara tão linda assim? Não. Não. Se por fora é linda, imagina só por dentro. Tá certo? Nesse momento também eu entrego a você as chaves, a chave do portão inicial, tá? Da sua nova casa, oficialmente entregue, tá bom? Mais uma vez agradecendo esse povão incrível, maravilhoso, que acompanha o nosso trabalho. Vamos? Aproxime-se do portão para que você faça a abertura e acesse a sua nova casa. Vamos ver, vamos ver se ela acerta a B de primeira. A CIDADE NO BRASIL 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 A casa toda O pessoal do canal agora quer saber Se você definitivamente gostou dessa moradia Eu amei Amou? O que mais te encantou nessa casa? Tudo E se tu pudesse escolher uma coisa Ou não tem como? Tem não Sueli, nós vencemos Ai que felicidade Amém Gente, dá um alívio no coração Porque quando a gente encontra uma família Igual nós encontramos a família Nas condições da Sueli Automaticamente As pessoas elas esperam que a gente Dê uma resposta Só que eu não esperava que fosse uma resposta Tão rápida e tão bonita E ai depois eu vim entender Que não era a gente que estava Por trás disso Era o papai do céu Então quando ele decreta alguma coisa Pode se levantar quem for Não tem jeito A vitória chega Tá certo? Agora vamos entregar pra você O documento oficial da sua casa Explicar pro pessoal como é que funciona Tá certo? Um documento em teu nome Que contempla o nome dos meninos E algumas cláusulas muito importantes E o pessoal também já pode servir Inclusive você pode comer um salgadinho Pode ficar à vontade Antes de falar sobre esse documento Que na verdade é o marco do nosso canal Depois que a gente começou a produzir Esse documento com os devidos efeitos A gente passou a ter ainda mais credibilidade Mais do que já tínhamos Então toda casa que é construída Que é comprada É produzido um documento Como vai ser entregue agora pra Soli Como forma da valorização da sua ajuda E como forma de assegurar Que as nossas crianças Os nossos menores Eles possam usufruir Daquilo que foi entregue a eles Através do ato de solidariedade De vocês Tá certo? Agradecer também a salgaderia Que lanchão Obrigado pelo carinho de sempre Daqui a pouco eu como Eu tô todo sujo Meu Deus Onde foi que eu passei Nem sei mais Mas vamos lá pessoal Olha Agradecer a nossa equipe Doutor Jean Gotara A sua esposa A sua filha O pessoal que trabalha Eles confeccionaram aqui O documento De mais uma casa E eu não vou mostrar O peor do documento Eu não vou mostrar o documento Pra vocês aqui Que tem dados pessoais Tem dados meus Da Sueli Dos meninos Endereço Telefone Aí não pode Tá certo? Mas eu vou ler pra vocês O título E vou falar sobre as cláusulas importantes Tá bom Sueli? Muita atenção A Sueli parece que tá com sono Calma aí filha Que essa casa aqui é confortável Você vai dormir aqui Por um bom tempo né? Vamos lá Olha Esse aqui é um contrato preliminar De doação de bem imóvel Com cláusula de inalienabilidade E impenhorabilidade Eles dizem O que que é isso? É simplesmente um documento Que comprova a doação de um bem imóvel Nós estamos doando essa casa Pra família da Sueli E quando eu falo nós Vocês aí que fizeram parte Da campanha Tá certo? É uma doação E essa doação consta os dados da Sueli Consta os dados dos menores Impúberes Danilo Tá certo? Jonathan Inclusive tem a idade deles Tem data de nascimento Tem toda a qualificação necessária Tá certo? Então olha Essa casa contempla o nome De vocês três Ninguém pode tocar Nesse bem Tá certo? Ninguém pode se desfazer dele Eu vou explicar pra vocês agora Algumas cláusulas muito importantes Isso é pra segurar definitivamente O uso Né? Desse bem adquirido Pelo Jonathan Pelo Danilo E pela Sueli Aqui tem a descrição Da casa Nós temos As cláusulas muito importantes Cláusula de Inalienabilidade Tá certo? Não pode alienar essa casa Ou seja Você não pode dá-la com garantia Cláusula de Impenhorabilidade Não pode ser penhorado Esse bem Cláusula de Incomunicabilidade Esse bem Não se comunica Com esse cônjuge Ou com outra pessoa Tá certo? O bem não se comunica Então nós temos Essas cláusulas presentes Nesse contrato Cláusula de Inalienabilidade Incomunicabilidade Impenhorabilidade Tá certo? Só pode Dispor do bem Vender Dividir Quando O mais novo Que é o Jonathan Atingir a idade De Dezoito anos Tá certo? Porque ele Tem parte aqui Então É necessário Que o Jonathan Atinge A maioridade Para que os efeitos Desse contrato Sejam suspensos Tá bom? Aqui está um documento Especial Para você Feito com muito carinho Um documento Que protege Que assegura E que dá validade Pública A nossa ação Um beijo No coração Aqui o documento Da casa Segura Exatamente assim Quem apagou essa luz E O Malaquim O Malaquim Que apagou essa luz Desculpa, Sonia Tá certo? Olha Agradecendo também Ao pessoal que esteve aqui Da nossa equipe O Malaquim As meninas Nosso câmera também Ao pessoal que torceu Pela família Da Sueli Que trabalhou muito Pela família Desses dois E a você Que está me assistindo Nesse momento Seja de Goianesa No Pará De outras regiões Do estado Seja do Brasil De outros estados Do Brasil também Seja de outro país Nós estamos Juntos E misturados Não é isso? Um beijo Agora vamos se preparar Para a mudança Minha irmã Que agora não dá tempo Mais de mudar não Tá muito de noite Tá muito trufo Um beijo E a gente Despede aqui Com muita paz No coração Sentimento de dever Cumprido E até a próxima Se Deus quiser Não é isso? Tchau! E aqui a gente termina Mais uma história Com um final feliz Realizando sonhos De mais pessoas Sendo a esperança De alguém A gente agradece A você por tudo E principalmente Por dar a oportunidade De uma família Voltar a sonhar A história da Sueli É igual a de muita gente Quando estamos No fundo do poço A alma chora O semblante é alvejado E a vontade de desistir É enorme Se você estiver Nesse momento Em uma situação Muito ruim Sem saída Achando que é o fim No fundo do poço Olhe para o alto O socorro Vem de lá Música 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 Eliseu Silva TV 14 de julho De 2023 Música 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 Música